Sabe, ela quase fala, ela para, respira. Criaturas, hum, de visual de maníaco, talvez. Ok, então, vocês têm certeza, Mestre Tenteira? Não quero ser preconceituoso com o senhor, mas o senhor é um fenômeno das profundezas. Não sei quanto tempo está aqui na superfície, mas será que o senhor não confundiu essas criaturas com pássaros? Deixa eu fazer um reticom aí só, tá? Rapidinho, Lid. Eu acho, eu não me lembro, acho que o Brink não disse em momento nenhum que ele era um gnome das profundezas. Não? Desculpa, então. Volto para trás. Não, eu vou só fazendo referências de que vocês criaturas da superfície, que aqui na superfície... Vou dizer coisas assim, mas nunca disse especificamente. É, gnome das profundezas é uma coisa tão rara... Vamos fazer o seguinte, Lid, faz um teste de natureza aí. Ok. Vai ser difícil. Para tu sequer saber que... Que essa raça existe. Que coordenou a mulher. Eles são absurdamente reclusos. Então é a mesma coisa de dizer... Eu quero encontrar uma... Uma espécie rara na selva da... Sei lá... Madagascar. 18. Tá, bom teste. Tá, você já ouviu falar. Mas mesmo assim você joga essa informação para ele, meio que esperando que ele ou nega ou vai ignorar. Você entendeu? Você jogou isso aproveitando para ver se... Se era mesmo, se não é se era. Ele não disse que não, né? Warman, desculpe ter te interrompido. Fala de novo a tua resposta. Eu disse, é possível. Ah, entendido. Então vamos ver se essas criaturas estão aqui dentro, então. Senhor... Ana Jairis, Gianni, não teria problema com a iluminação, uma vez que... Entre nós, tu é a única que não consegue ver bem no escuro. Ver bem no escuro. Quando ela fala isso, a Gianni estava pegando uma pedra... Ah... Não. Sune guia aos meus caminhos. E eu uso luz sobre a pedra... Que passa a iluminar em rosa. E parecendo bem uma... Pia, uma guria de rua mesmo. Ela pega a pedra e taca na direção da frente da casa. Faz aquela iluminação para bater ali na frente e fazer iluminação. Tá, ok. Tem retorno de alguém. Eu conjuro a armadura. A ziua, ela pega a daga dela, que ela carrega na cintura, ela faz um corte na mão e coloca sobre o peito. A armadura, então, era como se fosse o sangue se arrastando pelo corpo dela e ela começa a se formar a armadura. Então, a armadura fica vermelha no começo e depois ela enegrece, fica com alguns detalhes dourados. Ou seja, a armadura vai se montando assim a partir do teu peito, ela vai irradiando, placas vão se juntando assim. E com tudo que tem direito, capacete chifrudo e tudo? É, sem capacete. Tá, ok. E conjura a espada também. Tá. Ela estica a mão e dá... É praticamente o homem de ferro, né? Ela estica a mão e dá perigo que você tinha feito, o corte que eu tinha feito com a daga, o sangue parece escorrer e se solidificar nessa forma, na forma de uma espada. Sim. E você, como costumeiramente, você olha pra tua mão de novo e você nota a ferida se fechar como se não tivesse aberto nenhum corte. Você olha pra isso toda vez e isso é meio que a indicação de que o pacto continua em vigência. Ou então você teria uma cicatriz recorrente, mas assim fica mais bonito. Estou pronta pra ir. E a tomadinha inteira. Tá. A Dini jogou a pedra ali na frente, então tem uma emanação de luz. Logo depois daquelas duas árvores que tem ali, ó. Tem duas árvores tipo uns pinheiros ali e na entrada da mansão caiu mais próximo ali, meio que na lateral. É aqui, ó. Mas dá pra... o raio da luz dá pra iluminar. Tá, vocês se aproximam e vocês estão na frente da... da porta dessa mansão. Vocês notam que tem uns desenhos, umas caras em alto relevo, assim, feitas de uns javalis. E a própria... a udrava da porta é na cabeça de javali. Eu mesmo não vou tomar nenhuma dianteira e seguir o caminho que a Azul estiver fazendo, né. Mas eu lancei aquela luz ali pra chamar a atenção mesmo, mas eu mesmo não vou entrar ali na luz, né. Eu vou ir pelo escuro fora da luz e em vez de eu ir pra frente onde ela tá indo, eu vou... Assim, perto de onde ela tá, mas pelas bordas, assim, perto das janelas. Fazer... tentando não chamar a atenção pra mim, visto que tem bastante luz ali, eu não chamo a atenção pra mim pra ir em silêncio. Aí vocês acabam até tendo a visão de ver a Jenny andando na pontinha dos pés e, na verdade, ela é quieta como um gato andando pela escuridão. Uma coisa não muito comum de você ver um cruzado de armadura fazendo, né. Mas ali ela parece estar bem confortável com o prospecto de andar nas sombras e evitar a atenção. Mas você anda nas sombras até um ponto que vocês estão já dentro do raio de luz, né. Eu não entro nunca no raio de luz. Eu vou fazer uma... Eu vou... Eu rolai stealth, mas pra quando você se virar aí... Vou pegar dois blocos de terra e vou fazer uma... Com eles vou fazer uma rampa para subir até o atelhado. Tá, ok. Eu... Eu não li stealth, passando pelo escuridão, já que eu não consigo enxergar muito bem o escuridão, eu consigo entrar na casa, assim, né, perto da porta, abrir, essas coisas. Eu tirei 14. A parte da porta mesmo ficou dentro do raio da luz, né. A porta ficou dentro do raio da luz? É. A Ziu vai lá e tenta abrir também. Aproveitando que ela percebeu que a Iliane está acompanhando ela, na... Por perto, assim, se acontecer alguma coisa, também está... Ela pode me apoiar. Mas ela vai... Vai abrir a porta. Ou tocar na porta. Primeiro, tentar abrir a porta, se não conseguir, vai tentar tocar. Tá. Então, vamos por partes. Então, a primeira parte do Brink. Vocês começam a ver que... Warman, só para saber se é isso mesmo que você quer fazer. Você quer fazer o efeito de Mold Earth para... Meio como uma escada, é isso? Exatamente. Tá. O único problema é o seguinte. Você consegue fazer isso, mas não até o teto. Você consegue fazer isso, por exemplo, até uma janela do primeiro andar. Porque o teu Mold Earth está limitado a cinco pés cúbicos de... Mas eu posso fazer dois. Dois blocos e cinco pés. Que dá dez pés cúbicos. Que em altura vai dar, no máximo, dez pés. Né? Três metros. Você não consegue chegar no teto do... 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 Construção, porque ela tem dois andares. Então, o teto deve estar a uns... Seis metros de altura. Mas você consegue chegar facilmente numa janela... Do segundo andar. Se... Se te... Te interessar, vai ainda fazer assim. Dá pra ser. Tá bom. Faça isso. Quer? Tá. Vocês notam isso? Você vê um barulho da terra se movendo. Isso interrompe vocês. Quando vocês param pra trás, o... 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 A pequena criatura tá com... Brandinho... Mexendo os braços, assim, no ar. Como se estivesse manipulando algo. E você vê a terra... Se projetando, assim. Ele faz... Aparece buracos dos lados. E aquela terra começa a se juntar no... No centro. Formando uma... Uma elevação. Tipo uma rampa. Mestre Tempera, por que não nos avisa que ia fazer isso? E aí, eu não respondo. Enquanto você tá fazendo isso, forma você... Ver realmente um... Algo partir... Lá de cima... Do telhado. Sabe? Um vulto que surge... Rapidamente a coisa passa voando... Por cima da tua linha de visão. Como se tivesse saído do telhado. E você vê um bater de asas. Ouve um bater de asas. O bater de asas, vocês todos ouvem. Eu chamo. Eu olho rapidamente... Pra... Pra... Reconhecer o ser. Se eu consigo ver ele. Tá no escuro, né? Consegui ver bem de longo. Escuro, se eu consigo... Receber que você era. Eu falo... Criatura alada. Vai, Shaq. Venha falar comigo. Cara, pelo formato, assim... Vamos dar a descrição. Chifre, corpo humanoide, chifre, asa de morcego, rabo. O demônio, né? É o... Sim, são meus... São descendentes da minha raça. Só que com asas, né? Vocês olham praquilo... Ele é grito, primo! Vocês olham praquilo e vocês veem mais três figuras dessa... Alçando o voo na noite. Rola iniciativa. Pra quem tá aí, né? Vou tirar do Combat Tracker o Under. E o Volantir. Gente, esse ativo sempre é ruim, cara. Vou pegar um... Não tem um mapa específico pra isso aí, mas eu vou fazer um... Caraca, a gente viu muito bem, viu, mano? Gente, quando tem gente andando quietinho pelo escuro, não se grita, assim... Ei, vem aqui, sabe? Vai contra o propósito. O quê? Mas eu tô isolado. Não tô ao pé de mais ninguém. Portanto, eles podem saber onde eu estou, mas... É como se fosse um engodo. Tá. Tá. Vamos utilizar esse mapa aqui. Que esse quadrado representa a projeção ali da frente, da entrada da... Deixa eu botar um pouco mais pra trás. Fosse a entrada da... Da casa. Seria a casa. E aqui tem... São paredes, tá? Fazendo uma paredinha aqui. Ok? Vocês estavam meio aqui do lado, ó. Eu vou dizer onde tá... Onde caiu a... A pedra de luz. Essa música de combate tá boa, mas tá aparecendo muito. A música de... De jogo de... Daqueles RPG japonês. Eu tava testando algumas... Mais aqui pra ver como é que elas... Não seja ruim, né? Tipo Final... Final Fantasy, alguma coisa assim. Uhum. Não é? Ah, essa aqui é do... Ah, essa aqui é do Nier Automata. Dizem que é... Deixa eu carregar aqui um... Negocinho. Unload... Quero botar um efeito legal aí. Tá, tá, tá. Tokens. Luz, né? Light. Deixa eu ver se eu tenho aí. Fog. Leomund... Leomund... Não tem... N... É, não tem. Então faz o seguinte, eu vou pedir... Ah... Diego, faz um círculo aí de 20 pés de raio. E bota aí onde é que você acha que a pedra caiu aí. De modo que ilumine ali a frente da casa. É, essa aí é foda, né? Melhorou muito. Desculpa, é... É... Dois. É, mas se bem que eu... Tem... É bem apropositado pro combate que vocês vão ter agora. Ha 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 ha. Vou mostrar o combate. Ó, ficou alto, né? Não, já vou atirar. Eu tô em 3% aqui, tá? 1% agora. O pau tô orando e eu escutando as... Tá, mas é mais aqui, né? 20. Ah, eu entendi que a porta era ali. Não, não, não. Não, a porta é aqui na frente. Ele caiu aqui, mais ou menos. Ah, beleza. Aí tá bom. Aí vocês estão meio que ali no escuro e vocês viram as criaturas passando, tá? Já rolou a iniciativa? Já, já rolou. Já. O problema é que as criaturas estão no céu escuro, não tá com lua. Então os únicos que estão vendo... Quer dizer, só a Jeannie não tá vendo, né? Na verdade. É, eu tenho... Eu tenho desvantagem. Aquele círculo ali é o da pedra do Light? É. Mas Light não é 30 pés de raio, mais... Não, 15 de raio, mais 15 de penumbra? Light é 20 de raio, mais 20 de penumbra. Ali é só a luz principal, tá? Ah, tá. Ah, mas é boa ideia isso que você deu. Diego, faz outro favor. Vou botar demais pra cá. Faz outro círculo. Ah, tu fez um quick circle, né? Tu tem que fazer com o botão direito. Com o botão direito radial, você vai em pointers e faz o pointer redondo duas vezes. Se você fizer o quick, você só pode ter um. Eu preciso que você faça dois. Tá, faz outro agora. Outro círculo. Isso, beleza. É isso aí. Então, vamos botar o primeiro aqui. Eu vou deslocar um pouquinho mais pra cá. Vou dizer que a entrada ficou já na área de Jean Light. É melhor. Pronto, gurizada. Então, é isso aí, ó. Círculo pequeno, Bright Light. Círculo maior, Jean Light. E não falando as contas, por enquanto, vai... 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 Isso vai... Só com a Jeannie, né? Ah, mas mesmo isso, provavelmente, já resolveu pra mim, porque... Doze metros de altura, bem provável que tenha... Tá, vocês veem a criatura, uma das criaturas, descer na direção de vocês. E vai atacar o pequeno Brink ali. A criatura desce assim num rasante. E vocês veem que é um... Como eu disse, é um... Demônio passa, assim, com toda aquela aparência chifruz. Vocês só conseguem ver a silhueta. Ele passa... E vai dar umas garradas, assim, tentar... Agarrar... Atacar e morder o Brink. Não é um chifre? Não, não é um chifre. Olha, eu vou comentar que a... A bebedeira do Ander com o Valentim tá bem engraçado aqui do lado. Acertou o Brink. Com a mordida. A shield. Tá. Vou usar a shield? Vou usar a shield. Ok. Mestre, tem... Doze... Vinte pés... Tem quarenta pés de dim light de altura. É... Como... O Ander e o... O Valentim estão fazendo o mesmo trajeto que a Jane. E o Hidane... Sim, sim, sim. Vocês vão ver aquilo ali. Tá. Tá. Então, peraí. O Valentim acha que é uma festa e tá indo pra lá, gente. Eu falo isso mesmo. O Brink com cinco a mais na CEA... Que ela vai para... Vinte e um. Vinte e um. É, vinte e um não acertou. Então deixa eu curar você do teu dano. Ele passa... Tenta... Quando você nota que ele vai dar uma agarrada em ti, você faz um gesto e uma... Espera a pancada dele. Ele tenta agora... Isso foi uma mordida. Agora ele vai tentar... Ah, na verdade ele bateu com a cara na... Isso aí. Agora ele vai tentar te agarrar. Não. Errou. Ele faz isso. Ele deu um rasante por trinta e ele... Anda mais trinta se elevando no ar. Ele tá... A dez pés de altura. Quando ele passou por vocês... Vocês que enxergam no escuro... Vocês notam que ele é um demônio feito de pedra. Um gargula. Massa. Velho gargula. Coisa linda. Os jogadores podem saber que é um gargula. Os personagens sabem que é um... Pensam que é um demônio de pedra. Sim. Brink. É um demônio de pedra. É, não. No teu caso, faz um teste de arcana. Não. Tu sabe. Isso aí é um gargula. Isso aí é uma criatura. É um construto. Feito porque ainda tem... Ele é um elemental, tecnicamente. Ele é feito de pedra mesmo. Mas é conjurado para... Para os interesses do seu conjurador. Só que a questão é a seguinte. Quando eles são tradicionalmente feitos nessa forma... E pelo fato deles serem feitos nessa forma, parece que misticamente, mesmo ao longo dos tempos, eles são imbuídos, eles ficam imbuídos de uma certa malignidade, que é... que a forma deles reflete isso aí. Ok. Eu vou fazer um magic missile... O magic missile em higher levels quer dizer que você tem um dado a mais, né? É. Ela normalmente daria três, ela vai passar a dar quatro, quatro dardos. Tá. É só tu abrir a magia lá e tu apertar naqueles... Uma, duas, três, quatro. Você dispara dos seus dedos, assim, quatro dardos. Você até estende os quatro dedos da sua mão, assim, e de cada dedo sai um dardo desse, alternado ou simultaneamente, se você... Eles atingem, se espalham no ar e atingem as costas da criatura. Ela, você nota que ela toma o grito, ela abre a boca como que se fosse uma criatura ela fosse dar um grito, alguma coisa, mas ela não emite nenhum som, ela só abre a boca como se fosse... Você sabe que essas criaturas não sentem dor, então ela tá só produzindo um... fazendo uma mímica do que uma criatura se sente viva faria, né? E vou... vou voltar lá pra baixo. Tá. Voltar lá pra baixo é o quê? Com a rampa? Pela rampa? Ah, assim. Então tá. Ok. Então, na verdade, essa representação de vocês aqui tá errada, né? Deixa eu reorganizar isso aqui. Patrick, pode abrir de novo o mapa pra mim, que fechei ele? Deixa eu fazer essa setinha que eu vou fazer aqui, o armer, representando a tua rampa, tá? Você tava subindo nela. Aqui, ó. E eu vou dizer que tu tava bem aqui, aí então ele passou nesse caminho, aqui assim, ó. E aí te atacou. Até porque você tava um pouco mais alto que os outros, aí nisso você desceu aqui, ó. Aí, pessoal, onde tá essa barra vermelha aqui é uma rampa de terra, que vocês têm que cruzar os dois primeiros quadrados até dar pra pessoa saltar em cima, mas os dois últimos quadrados ali são bem mais altos. Vou fazer aqui, ó. Pra representar que... Isso aqui é quase como se fosse um muro intransponível. Mas embaixo ali dá pra com um quadrado a mais de movimento que vocês conseguem transpor. Patrick, pode abrir o mapa de novo pra mim? Sim. Segundo demônio... Ele faz o mesmo soup. Só que dessa vez ele vai bater na Dini ali. Diz uma coisa, esses demônios têm aquela coisa que não provoca um ataque da oportunidade quando fazem soup? Não, não. Inclusive você podia ter batido nele também, mas você preferiu usar o... É, exatamente. Isso. Não tem isso, não. Patrick, é que eu não cheguei a rolar a fortividade naquele momento. Então eu não sei se eles me enxergaram ou não. Ah, pode rolar. Ah, boa. Sim, exatamente. Tudo bem. É, é, é. É, na verdade você vê todos esses... Pling, pling, sacoalhando, né? Não, tô brincando, mas você não foi bem cedida na... Acertou o He Liang sem querer. Confundiu. Tá, então ele vai chegar aqui, ó, do teu lado. Opa. Vem, maldito. Tá querendo se mexer pra aquele canto ali. Então eu vou deixar você mais encostadinha na zil pra eu poder fazer isso. Tá, ele aparece ali, ele me deu um soup. No meio do movimento, ele passa, te ataca com uma mordida e com a garra. Ou primeira garra. Não. Mordida. Não. Ele dá continuidade ao movimento, você pode dar um oportunidade de ataque nele. Muito bem. Ok, lá vai. Acertou. Boa. E deixa eu abrir aqui pros outros dois D8s, ele continua se mexendo. Ok. Tá, mas deixa eu só te perguntar uma coisa. Isso, tecnicamente, significa que você tá usando o Booming Blade como uma reaction. Pode? Isso. Eu tenho o talento Conjurador de Guerra, eu posso. Tá, ok. Beleza. Tá, quando ele se afasta, o Booming Blade reverbera nele e ele se nota que até atrapalha um pouco o movimento dele. Dor. Isso aí. Hiliang. Se eu correr até um deles e atacar, eu consigo atacar? Eles estão muito altos. Esse que a D9 atacou, pelo fato de ela ter dado o Booming Blade, ele não conseguiu se elevar ao céu. Então ele tá voando, só que num nível de um metro, um metro e meio, dois metros, no máximo. Dá pra você atacar, assim. Esse demônio dois aí. Então eu vou até ele e vou dar um ataque. Tá. Movimento ali. Selecionei ele já, não foi? Sim. Errou a primeira. Se eu vou acertar aqui o Unanim, eu vou usar um Ki pra dar mais dois ataques. Não, mas aí você tem que decidir antes, não é quando você acerta, não. É, você tem que decidir agora se você vai dar Flurry. Cerro. E aí você já faz dois ataques, entendeu? Ok. Vou dar Flurry agora, vou gastar um Ki. Então são dois. Isso. Faça dois. Caso três, não. Não, é... Normal você só daria um. Com o Flurry você dá mais dois. Não, na minha ação que eu tô agora, eu faço dois ataques por turno. Aí eu uso... Ah, então antes até de você usar a bônus extra, você pode dar o teu ataque, um segundo ataque normal, que pode ser com o Quarto Staff, pra depois dar os outros. Então eu posso usar o Quarto Staff duas vezes, é isso? É, exatamente. Se no nível que você tá, você já tem extra ataque, você pode usar o Quarto Staff duas vezes. E depois é que entra a bônus action, que é o teu Unarmor. Ok. Então eu vou usar o Quarto Staff como segundo ataque. Sim. E depois eu vou no Wack, então no caso eu posso dar cinco ataques ou tudo? Não, quatro. Dois com o Quarto Staff e dois com o Flurry. Ou três, né, normalmente. Vai. Tá bom, vou usar. Acertou. Aí, Jô, quer que eu rola o dano agora? Sim. Sim, meu dano você tem que... E ele... O meu dano você tem que alterar pra um D6, que já tá um D6, viu? Sim, mas esse é o dano do Quarto Staff, né? Não, eu sei, mas o Unarmor também vai pra um D6. Tá. E agora eu vou usar o Unarmor. Peraí, então deixa eu fazer o que você quer. Faz esse ataque, fazer um novo, que é um D6. Base com... Blood Dune. Blood... É, mas é mais destreza que tu usa, né? Mais quatro. Isso, já tá pronto, pode fazer. Primeiro você ataca, né? Eita! Boa! Boa, pode rolar. Boa! Aí deu outro ataque de novo. Sim. É o Goku? Acertou. Boa! Descreve aí pra nós. Eu vejo aquele ser, né? Cambaleando depois do ataque da Jenny. E eu corro em direção a ele, né? Bem voraz mesmo. Pego... Rodo o meu bastão na mão. Primeiro dou uma lenhada nele, assim, nas costas dele, de cima pra baixo. Aí rodo o bastão novamente e bato de novo, pegando no flanco dele, assim, tipo nas costelas dele. E, então, já pulo, dou um chute e quando dou o chute, já viro com o rabo automaticamente, com a cauda pegando na cabeça dele. Ok, você nota que ele sai bastante danificado, mas uma coisa que você sentiu em todos os seus ataques é que ele é bem resistente, exatamente. Eu posso caminhar ainda pra trás? Pode. Você só andou 15 até ele. Bom, eu volto até onde tá o... Só que se você voltar, ele vai te bater. Ele vai me bater? Sim. É... Tranquilo, eu vou tentar voltar. Tá bom. Tá por turno ou ele só vai me dar um... É o de oportunidade dele, isso. Ah, tá ok. Vai ser uma agarrada. Errou. Tá, tu volta. Tu foi, deu esse ataque todo, bateu, pulou por cima dele e dá um pulo pra trás, ali. Zilk. Eu faço arroz com feijão. Vou até ele. Hum. E ativo a lâmina do fogo verde. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Você vai ter que... Ah, você passa pelo brinque. Tá ok. Tá. Começam. E ativo a lâmina da chama verde, green flame blade, e ataco. Tá. Na verdade, fica mais lógico dizer que esse aqui tá voando se ele ficar maior, né? Sim. Ficou bonitinho, ficou bonitinho. E ataco com minha espada... Envolta em chamas esverdeadas, é isso? Não, ela fica com... Ela... A Zilk faz esse movimento, mas... Como se a espada te ganhasse, de repente, um peso a mais, e a espada começa a lançar aquele vapor avermelhado, que faz os efeitos das magias dela. Tá. Tá, então tu faz o ataque normal e depois tu dá o efeito do green flame blade em outra criatura, não é isso? Green flame! Mas eu ganho um de oito já de bônus e acertar. Tá bom. Ah, é? Entendi. Na primeira, né? É, só não tava marcado, mas pegou. Ah, ok. Desculpa, esqueci. Eu marquei, eu marquei. Ok. Ah, pode rolar o dano na primeira. E tem mais um de oito. Isso. Aí, olha lá na magia. Tem esse momento? Depois eu te mostro como configurar, pode deixar deixando o dano junto. É, na verdade, esse é o primeiro demônio que tomou aquele dano ali e tomou esse fogo, um bebido em fogo verde. E o outro, que é o demônio 1, você vai fazer o fogo saltar pra ele, não é isso? Então tem que ser uma coisa, a minha arma é mágica, então ele não resiste. Ah, então isso a gente tem que colocar na tua Great Sword essa característica. Tá, eu vou botar o resto do dano. Ok. Enquanto isso, já tá marcado o outro demônio pra você fazer o resto da magia lá, o outro efeito. Não, eles não estão ali, senta-se uma outra, eu não consigo fazer isso. Não, mas eu disse que o outro tá a dez pés só de distância. Ah, é cinco, né? Ah, é, não consegue, é. Ali tá a dez. É cinco, é mágica, não é isso? Isso. Vou botar aqui. Só faz um favor pra mim. Dá o dano, dá o dano, dá o dano da, dá o dano da, só da arma, de novo, rola o dano. Ok. Ainda deu partially resisted? Mas não era pra dar. Tem que ver como é que... Ah, peraí. Não é ali no property. É slashing type barra magic. Só um instantinho pra gente ver se essa matemática tá dando certo. Faz mais uma vez, por favor. Agora sim. Entendeu? Viu? Trofou ali. Beleza. Tem que botar o type magic lá no dano da arma. Tem problema. Pronto. Mais alguma coisa, Litch? Só isso. Acabaram minhas sessões. Ok. Genie. Ok, vamos lá. Genie se move até antes. Ah... Lamina trovejante? Nesse aqui? Na verdade eu fiz uma coisa errada naquela hora que você atacou ele, porque você tava no escuro, né? Era pra ter rolado com desvantagem. Sem problema. Ah, agora você tá em dim light. Dim light, se não me engano, só atrapalha testes de percepção. Isso, só atrapalha combate. Tá ok. Pra ficar justo, eu vou atacar com desvantagem agora pra compensar aquela hora. Tá, pode ser. Boa. Fez injustiça aí. Beleza. E aqui eu convoco os espíritos dos guardiões ancestrais para me ajudar. E eu uso arma espiritual. Ah, eu pensei que ia ser aquela dos guardiões mesmo. É, eu também. Eu acho que é um pouquinho exagerado contra dois oponentes, só fazer aquela, né? Meio exageradão. Dois oponentes por enquanto, hein? Eu narrei que tinham voado no total de quatro aí. Quando mais descer, daí sim. Ah, bom. E aí a gente brinca. Spiritual weapon. Ela vai ficar onde? Vou deixar ela... Ali, ó. Botando tudo. Frente do bicho. Aqui. Aqui. Moveu errado. Moveu errado. Sim. Agora, isso. Agora tá certo. Pronto. Acertou. Errou. Essa vez errou. Errou. Tem um ataque 14 ali no demônio 1. E errou, mas a arma surgiu. A Jenny sai correndo, acompanhando a Zill, na verdade. Ela deixa a Zill ir na frente e dar os passos por trás dela. Eu vou fazer uma mudança aqui, mas vocês não se assustem, né? O mundo não tá se mexendo, não. É o mestre que acha que o combate vai se rolar mais à esquerda do que... Tá, eu vou continuar a decisão, então. E quando ela deixa a Zill correndo à frente, ela... Quando ela tá sem armadura, ela é bem mais ágil, até em movimento, na verdade. Então, ela se joga por perto, onde a Zill e o demônio estão se digladiando, né? Conforme ela gira o chicote em arcos largos, sempre com energia rosa na ponta do chicote. Ela gira ele em arcos largos, enquanto aponta a mão na direção do outro. Chamando pelos espíritos guardiões. E surgem algumas chicotadas ali no ar, que vão perseguindo ele. Chicotadas em um tom de branco e azul. Mas é só o golpe estilo Beto Carreiro que surge. Não surge nenhuma arma, nem nada. Beto Carreiro e fogo, né? Dizem que ela faz tudo isso evitando se jogar no chão, né? Ela não quer destruir mais um vestido, né? Tudo isso enquanto ela pensa que seria bom parar de ser atacado, enquanto ela ainda está com roupas de pessoa normal, né? Porque ela não está sem nem armadura, nem escudo de novo. Tá. Acho que é mais ou menos isso aí. Sem impactar muito. Eu acho que o combate vai rolar mais à esquerda da casa do que pra lá. Então agora ficou melhor o mapa. Ok. Demônio 3. Ele dá um swoop vindo daqui, ó. E vem até aqui. E vai atacar o Hiliang. Com uma mordida, não. Com garras, não. E ele vai continuar a sua trajetória. Hiliang pode dar um... Um golpe de... Um ataque de oportunidade. Ataque de oportunidade eu também do outro ataque? Não. Só um. Bom gê muito, Robo. Peraí. Só um instantinho. Tem muita coisa marcada em ti mesmo. Isso. Pode atacar. Nope. Acertou, bicho. Ah. E aí? Tá. Com 8, pensei que não acertaria. Eu também. É, até eu pensei que não acertaria. Vai. Boa. Mas ele... Dá uma pancada... No flanco dele, mas ele continua se deslocando. É, calma. Quarto demônio. Já voa na direção daquele pessoal que tá ali. Só pra título de curiosidade. Como é que o bônus do Hiliang é mais 4, velho? Pra dano. É muita coisa. Ele ataca com o Dexterity, né? O dano dele. Ah, ele tem mais 3, né? Não, mano. Teria que ter mais 4, então. Um 19 de... Cá, cê... Cá, cê... Nada, mano. Bichão, meu. Tá, vamos lá. O bicho vem pra cá, vai bater no Azil. Ok. Mordida... Não. Garra. Não. Vai continuar o movimento dele. Nesse momento, isso pode... Posso fazer? Sim. Ótimo. Tá, de opportunity. No 4. É, foi como se você estivesse acertando o 2, mas eu vou... Tem que se acostumar com o sistema... Desculpa, esqueci de marcar já. Tá. Pode arrolar o dano. Já marquei. Ok. Quando ele passa, assim, você se esquiva duas vezes dos golpes dele e meio que de... Você dá o golpe brandindo no ar, assim, atinge a barriga dele, assim, o parte inferior. A Jenny alcança também. Jenny já usou o dela. Ah, tá. Girou o round. Isso no final do round 1, os nossos caros colegas lá viram o brilho da luz ali e já estão correndo aí. Vocês vão chegar aí, pessoal, no início do turno 4, tá? Então vocês estão de castigo enquanto. Mas um, dois turnos, vendo a luta. No turno 4, vocês chegam. E isso é pro Ander e pro Valantir. Ok? Ah, então a gente já viu que era uma luta numa festa. Não, vocês estão vendo uma luz, assim, que tem toda a aparência de não ser uma luz de fogo. Um brilho... um brilho diferente. E vocês começam a ver umas coisas aladas voando lá naquele local. Mesmo de longe, dá pra você ver uma silhueta de um negócio não muito normal voando no céu, né? Uma criatura demoníaca com um rabo voando. Eu até acho que eu gostaria de adicionar, Padre, que eles provavelmente conhecem muito bem essa luz, porque é aquela luz rosa. Ah, pois é, a luz rosa ainda tem mais essa. É verdade. Esse demônio aqui vai fazer um movimento de arco, assim, no céu. E vai chegar... Enquanto ele vai fazendo isso, ele vai descendo. E aí ele... Chega aqui no nível do chão e ataca a Zil. Mordida, acertou. Ele te morde, mas não causa muito dano, assim, senão a maior parte fica... A armadura resiste. E aí ele tenta te agarrar, passar uma garra, mas não consegue. Sou eu, né? Sim, brinque. Iniciar o nível 3. Tá, nesse mesmo demônio 1 que acabou de atacar a Zil agora, que era o teu alvo original. Eu vou mandar... Cortou, Warman, fala de novo. No demônio 2, eu vou mandar 2. E o resto vai para o demônio 1. Então tá, demônio 2, você pode atacar primeiro. Na verdade, você vai decidindo à medida que você vai atacando, pode ser, né? Eu acho que é assim a descrição da magia. Não. Então, the dark all strikes simultaneously. And you can direct them to hit one creature or several. Então, pressa o ponto que tem que ser ao mesmo tempo. Então, 2 no demônio 2 e os demais que você vai fazer em que nível? 3? 3? Isso. Então, será um total de 5 darts. É isso? É 5 darts, né? 2 no demônio 2 e 3 no demônio 1. Tá? Pode fazer. Primeiro demônio 2, pode disparar 2. 1. 2. Agora, no demônio 1, pode disparar 3. 1, 2, 3. Isso aí. Sai aquele lampejo dos teus dedos, os dados brilham assim quando impactam aquela energia de força. Você nota que eles começam a rachar. Pelo menos esse demônio 2 está rachando a crosta. Só isso? Vai ficar aí ou vai andar? Não, eu vou ficar aqui. Tá ok. Tá, esse demônio 2, aqui mesmo onde ele está, ele vai bater na Jeannie. Você nota que ele pousa. Começa a bater. Acertou. Tá mordida. E agora agarrada. Ele morde e te segura assim como um cachorro que prende assim no alvo e vai com a garra assim no teu abdômen. Ah, foi pouco. Foi ridículo esse crítico aí. Nesse momento, a porta do local se abre e vocês veem um velho sair pela porta. Um velho assim, uma pessoa de seus 50 anos. Ele é vestido com robes. Ele porta um monóculo em um dos olhos. Ele olha para aquilo e diz assim... Pelos nove infernos, o que está acontecendo aqui? Quem invade minha propriedade? Cuidado senhor, tem demônio para toda a porta. Larga, me largue, querida porra, me largue! Ele faz um gesto com a mão, assim... Você nota que no momento que ele faz um gesto com a mão, esses demônios que já estão no chão aqui... Eles congelam, assim, naquele movimento. Inclusive, o bicho congela ainda com a boca no teu ombro, assim... Mas fica parado, assim, dá para você tirar o corpo. E aqueles outros que estão ali, vocês notam que eles começam a rodopiar, assim, no sentido de descer. Eu vou dizer que ainda está em tempo tático, mas vocês viram que isso que aconteceu. O cara... Quer dizer, o Hiliang não viu nada, nem o Brink, tá? Porque o cara está ali, vocês só ouviram a voz e notou que os demônios, esses dois, o um e o dois, congelaram, assim, pararam, que nem estado. O que significa isso, senhor? Disse, você está passando um pouco da criatura que petrificou agora. Tá. Eu vou fazer a pergunta, ó. Diante dessa narrativa de eventos, alguém quer continuar em tempo tático ou eu mantenho? Se alguém for fazer alguma ação de ataque. Irã. Eu não estou vendo nada, só vejo os bichos parados, né? Sim. Eu vou voltar lá e vou atacar o demônio 2 de novo. Ok. Por que rolou dois dados? Não sei. Por que rolou dois dados? E os dois você errou. Aí você, você estando ali, você vê a figura daquele cara ali. Aí, noto que os bichos pararam, estão congelados, o quê? Sim. Mas, mesmo assim, eu vou dar o Nermen agora. Tá. Errei de novo. Errou também. Pronto, eu fico aí. Até mesmo no meu turno. Zil. Zil, abaixa a arma ainda com ela na mão. E ela caminha em direção ao velho. Mas já saindo da... Deixando o cara, eu vou continuar combatendo essas criaturas até... Até, se eles se resolveram. Tá. Então a atuação vai ser não hostil. Jeannie? A... A Jeannie... Solta da criatura. E... Um pouco, como é que eu posso dizer? Contrariada. Ela olha pro senhor segurando a alça do... Do vestido parcialmente rasgada, né? Bom, podemos saber o que está... O que é isso? As criaturas obedecem ao senhor? Elas estão atacando pessoas na vila. Elas nos atacaram também. Tá. Eu vou dizer que o demônio 3 e o demônio 4, eles pousam. E quando eles pousam, eles ficam numa posição de estátua, assim. E congelam. Girou o round. Só pro último, que tem que me dizer o que vai fazer. Que é o Brink. O que é que tu faz, Warren? Eu... Eu... Aproximo. Pra ver o que é que está a passar a ler. Com quem é que estão a falar? Quando você vê o cara, assim. Vê a atitude dos... Dos demônios terem congelado, assim. Você aparentemente... Você já deduz, naturalmente. Pelo teus conhecimentos arcanos. Que esse é o mestre das gás. Porque eu não vou fazer nada que você... Ou ouvir. Tá. Então nós podemos interromper o... Interromper o... Interromper o... Tempo tático. E dá tempo aqui de chegarem na cena, correndo esbaforidos. O Ander meio... 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 De cantos, assim, do álcool. Chegam o Valentir e o Ander. Têm tempo de ouvir essa conversa se iniciar aí. O velho... Eêêê, tá tendo uma festa aqui. Re Liang. Me apresenta teus primos, Re Liang. Primos, esses seres estavam nos atacando, eles não parecem comigo, seu tonto. Como assim, sou igualzinho você, um pouco mais pálido. Eu, olha assim pra ele e digo, tô vendo que você bebeu muito. A semelhança é total, cara. Não vou levar em consideração a tua palavra. Percepção menos um do Valantir. Não, e ainda mais com o álcool, né? O velho olha e diz assim, eu que deveria perguntar o que vocês estão fazendo em propriedade privada. Senhor, essas suas criaturas, coisas, atacaram pessoas na cidade. Podemos explicar por que diabos vocês têm elas? Os seus cachorrinhos estão claramente descontrolados, senhor. Ele olha e diz assim, Eu recentemente tive um evento de invasão aqui, pessoas tentaram me matar. Tive que tomar medidas de segurança. Ele olha pra vocês assim, eles são inofensivos. Não, cara, a vila teve um evento de invasão de gigantes anteontem. O senhor não viu isso, por acaso? Onde estão esses cachorros te ajudando naquele momento? Ele diz assim, os gigantes não se aproximaram da minha mansão. Ele tem a aparência humana? É um velho, é um velho, sim, com barba branca e cabelos brancos, com monóculo no olho, com aparência antipática. Qual é o seu nome humano? Ele diz assim, eu me chamo Hilt Kostag, elfa. Deixa eu anotar aqui. Ei, Ander, canta uma música pra gente. Vou fazer uma... Poderia me explicar qual é o motivo de manter essas coisas por aqui? Como eu disse, eu sofri um ataque há três meses atrás. Um trio de assassinos veio até essa cidade e tentou me atacar e me matar enquanto eu estava dormindo. Ao que parece, acabamos de conversar com alguns cidadãos da cidade que nos contaram que suas coisas atacaram eles. Explique essa situação. Olha assim, você nota que ele está com a cara de enfado, diz assim, essas criaturas estão aí para me servir, para me proteger. No entanto, eles têm seus desejos. Imagino que passar a noite toda de guarda os deixem entediados. Eles estão apenas brincando, não fizeram mal a ninguém. Ainda não fizeram mal a ninguém, ou ninguém sabe que fizeram mal a ninguém. Calma, cavaleira negra, calma. Calma, cavaleira negra, calma. Eu consigo muito acessar. Com a mão na armadura dela. Calma, moça, calma. Nós não precisamos brigar. Aqui. Senhor, o que minha companheira está tão esbaforidamente tentando dizer é que algumas das pessoas ficaram muito assustadas. Um senhor foi empurrado pelas suas criaturas durante a noite e como o senhor não avisou ninguém que o senhor tem essas criaturas, o senhor quase matou algumas pessoas da Vila do Coração. Ele olha pra você aí. Quase. Alguém morreu? É. O senhor quase morreu. Você não ouviu falar em enxame de fazendeiros e roncheiros trazendo ansinhos e tochas? Vê se o senhor quer na frente da sua casa? Vê se quase aconteceu. Assim, ele disse, ele sabe muito bem o que lhes aconteceria se viessem com ansinhos me atacar. Isso não é massa, senhor. Ela coloca a mão no rosto, fazendo esse palmo. Eu lhe disse, não, minha cara, Elfa, isso é um fato. Eu sou um mago recluso e vivo na minha mansão. Ninguém me atrapalha, eu não atrapalho ninguém. Mas eu tenho, como você disse, alguns cães um pouco, digamos assim, é do instinto deles. O que eu posso fazer? Eu sou um mago responsável, isso assim. Recorde suas criaturas de noite. Salve sua casa de ter que ser insediada. Eu lhe disse, calma, sim. Eu lhe disse, calma, sim. E vocês vieram me incomodar aqui à noite só para isso? Não tem mais nada o que fazer? Por que vocês não vão matar mais alguns gigantes por aí? Nós estávamos tentando ver se não havia um demônio que estava assustando as pessoas da vila. O senhor poderia, ao menos, ter avisado para as autoridades que o senhor tinha essas criaturas. Veja bem, nós não queremos ter que envolver a guarda nisso. Ele olha para vocês assim e diz, se vocês se falam à guarda da cidade, assim, agora que Daratra está morta, assim, não creio que ninguém vai vir me incomodar durante um bom tempo. E mesmo que ela estivesse viva, ela sabia mais o que fazer do que vir encher o meu saco. Ela olha para vocês assim, esse é o problema com aventureiros. Vocês chegam, fazem o que querem, matam ou não matam e depois vão embora e estão aí querendo dar ordens na vila. Eu lhes recomendo que vocês juntem seus trapos e vão embora do Tribor o mais rápido possível. Assim a vila vai poder voltar à normalidade. Que festa horrível, Vontir. Pois é. Senhor, a normalidade é pegar fogo e queimar? Porque a gente evitou isso. Aí ele bate palmas assim. Parabéns, vocês fizeram sua boa ação da semana. Agora vão embora. E saiam da minha propriedade. Mas vamos sair da frente do seu quintal. Acalme-se, acalme-se. Apenas, por favor, para a gente fazer com que as suas criaturas não ataquem pessoas inocentes no meio da noite. Senão, eventualmente, vai acontecer de pessoas como ele. Eu aponto para o Valentir. Vão aparecer no meio da noite e vão destruir todas as suas criaturas. E vão cravar o machado no senhor também. Sem perguntar primeiro. Porque os aventureiros típicos, eles costumam cravar machados primeiro e perguntar depois. E nós estamos fazendo isso. Eu não vou. Eu não vou, não. No meio da noite. Por que eu ia fazer isso com esse velho Wander? Eu acho que ela apontou para mim, Wander. Eu tenho... Eu tiro o machado assim. É, é, é. Ele dá um estalar de dedos. As criaturas se impertigam assim. E elas dão um salto para cima, para o ar. Vocês notam que elas vão para o topo da casa. Em quatro pontos diferentes. Elas se sentam ali e ficam numa posição de estátua. Mas fala para a gente. Por que tentaram matar você? Tudo bem, você é chato e tudo mais. Eu teria uns três motivos para te matar, mas... Enfim, por que tentaram matar você? Senhoras, eu acredito que seja melhor a gente continuar essa conversa com amanhã. Certamente o mestre Kostag preferiria avocar seu sono, certo? Eu prefiro sim e prefiro que vocês não apareçam mais aqui. Não tenho nada a falar com vocês. Isso não será sua escolha. Boa noite. Yazil, se afasta. Toma essa boca. Ignore a Cavaleira Negra. Ela tem essa tendência de achar que o que ela fala torna-se realidade misticamente. No reino elfico mágico, de onde ela vem, as coisas são assim. Mas no mundo real não é. O senhor foi... É, pelo menos tem alguém de bom senso aí. Minha cara. Aí, assim... Aí, ele faz um gesto, tipo assim... Como eu falei, vamos embora. Warmon, o que é que tu vai falar? Ah, eu vou chegar ao pé dele e vou dizer e perguntar em comum se ele me entendeu. Se ele te entendeu? Escrevi aí. No chato. Caraca. Como é que escreve bonito assim? Ele olha pra você com a cara de... Hã? Fale alguma língua que se conheça, pequeno. Eu digo... Tem... Lhe interessa... A companhia de... E alojar um... Um... Um compatriota mago durante a noite? Seria uma conversa boa? Trocarmos impressões mágicas? Mercana? Ele olha pra você e diz assim... Eu não passei dezenas de anos juntando o meu conhecimento para tão facilmente dividi-lo com qualquer um que aparece na noite. É assim... Ainda mais com... Aí você nota que ele te mediu de cima a baixo, assim... Ainda mais com uma criaturinha tão feia e esquisita como você. Você viu isso com a gente... Eu não deixava. O louco pequeno... Eu não deixava, não. Eu vou tirar um bloco de terra do lado dele, pôr o bloco de terra em cima dele, deixar cair em chuva de terra e vou voltar as costas e dizer como queira. Tá, tu faz... Fazer terra chover em cima dele. Tu diz o como queira e nesse momento que você vira as costas só... Vocês notam assim atrás um bolo de terra subindo no ar. Todo mundo tá olhando isso aí. O bolo de terra sobe no ar e caem na cabeça do mago. Quando cai, aquele bloco de terra escorre assim pela cara dele. Ele olha, você nota que ele olha com olhos ferozes e diz... Como ousa! Ele começa a fazer gestos místicos com a mão. Bom... O tempo tático retorna. Os demônios lá em cima se mexem assim... E vai continuar a treta aí. Não é uma festa não, Volantil. Eu acho que é treta. Nova iniciativa. Pode rolar. Cadê aquela magia calmar emoções agora? Vamos lá. Eita, rolou duas vezes. Vai valer a primeira. Sete. Alright. É que eu deixei na barra ali debaixo. É só uma vez. Ah não, na verdade você nem tá ali. É no combat strike. Provavelmente não vai ter luta. Então tirei um 20. Tem que posicionar o Volantil e o Ander aí, né? Não, tá aqui. Tamo aqui. Agora tamo. Tamo, cadê? Não, no mapa ele fala de Tolkien. Ah. Tolkien pra vocês poderem fazer as notificações. Pra mim poder esmagar o velho. Tá, eu vou dizer que você pode ter andado quanto você quis ali, Warman. O movimento inteiro na direção do pessoal? Sim. Então você tinha mais os quatro quadrados pra mim. Quanto tempo dura a arma espiritual? Dez turnos. É um minuto. Dez minutos. Dez minutos? Dez turnos. Dez turnos. Ah, é um minuto. Então aquela conversação toda, deu tempo dela se extinguir. Bom, Tira, a gente vai ter que bater no velhinho? Vamos fazer tudo. Velhinho, eu posso entregar com isso. Esse parê suco. Tá, e o primeiro agir é ele. Ele, vocês notam que ele faz um gesto assim e ele desaparece. Quando ele aparece de novo, ele tá no topo da casa. Ele, invasores, é por isso que eu odeio aventureiros. Ele, assim, vocês terão o mesmo destino que aqueles que tentaram me matar na noite tiveram. Ele começa a conjurar uma fórmula mágica. E ele faz um kamehameha lá e diz... Fireball! Para em você. Deu. Fireball é uma esfera de 20 pés. Ainda bem que eu não tô ali. Realmente? Não, claro que você tá ali. Vou botar você lá. Não, tá. No meinho da coisa. Meinho... Vamos matar todo mundo ali. Vamos correr, galera. Valantir... Valantir e Ander ali, ó. Claro. Me... Não. Nossa, não. No meio ainda. Esse bagulho tá muito corajoso pra ver. É aquele país de invocação de gargão. Esse cara é forte. Espera, é... É... Patrick? Hum. A única que tinha se afastado um pouco era Zil, né? Verdade. Patrick, contra a mágica. Hum. Counter scale. Motherfucker. Boa. Deixa eu gastar aqui. Tá, ok. Você vê ele começando a conjurar, assim, aquela concentração de energia se fazendo na frente dele. Você olha pra trás. Vou dizer que você já tava aqui um pouco, ó. Você já tava numa passe de andar. Quando você viu aquilo acontecer, você olha pra trás, você faz um... Um gesto em torno da palavra, arcana. E aquela energia se desfaz da frente dele, assim, ela... Ela aponta a spala pro mago, e a spala como que fosse um para-raio da energia mágica que ele está transformando. Peraí, 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 tem coisa que eu vou fazer. Você faz isso, você começa a... Ele tá com a mão, uma mão na frente, assim, começando como se fosse um Kamehameha mesmo, mas com uma mão só formando aquela bola de fogo, você... Você faz esse... Counterspell, né? Isso. Você nota que a bola de fogo começa a se desfazer no momento que ele vai lançar pra vocês, ele olha você fazendo aquilo, ele... E ele diz... Maldita elfa! E ele faz uma contra-contra-palavra. Counterspell no teu, Counterspell. Eu faço o Counterspell no Counterspell da Counterspell dele. É, o único problema é que você... O único problema é que você não tem. Duas Reactions. Não. Então a Reaction dele ativa e ele faz o Counterspell no teu. Ok. Gastou o dele e é bola de fogo. É, mas já me fez gastar um segundo slot de magia terceira. Eu odeio decks azuis. Aqui, ó. Então vamos lá, todo mundial. Eu olhei a lista de magia dele, tinha Counterspell também. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou cair nessa. Eu vou fazer shield. Ah! Acho que shield não resolve. É... Não tem save. Como não resolve? É save, não tem ataque. Uma barra de força mágica aparece e protege-me até o início do próximo turno. Isso, mas o único efeito de shield é dar mais cinco na CA. Bola de fogo exige um teste de destreza. Não, não só dá mais cinco no CA, como impede o Magic Missile de me acertar. Isso foi uma Fireball, né? Sim, sim, Magic Missile, ele deu Fireball em vocês. Olha lá. Foi um teste de queda de destreza? Sim, já foi feito ali, ó. Vamos lá, vamos ver o resultado. Valantir passou. Yilyang falhou. Brink falhou. Jini passou. Zil falhou. Ander falhou. Só quem passou foi a Jini e o Valantir. Quem quiser gastar seus Hero Points, pode gastar. Como? Tem, tem... Tem dizendo ali a dificuldade do save, ó. 14. Então vocês podem ver. Sim, mas... Pode gastar mais de um? Não, só um. Ah, então não vou. É, o teu não tem jeito, tirou um, né? Não tem. Alguém quer gastar? Deu, me dá, deu. Passa aí, o Yilyang tem, gente, boa chance, né? O Yilyang teve 11 pra descer 14. 13. Não, isso aí foi do Brink. Brink foi pra 10. 3. E Yilyang... Todos os Jini não tem jeito. Não, tomaram, não teve jeito. O Hero Point não salvou vocês, agora vem o dano. 17 pra quem passou. Caralho! 35 pra quem não passou. E o negócio explode ali, Aquela... Aquela... O fogo sobe a uma grande altura. Eles sentem todo aquele calor, chamusca vocês e... O Ander e a Zil caem. Que delícia. Valantir. E você nota que os bichos vão... Alçar voo, vão descer já já. Qual que é a altura da casa? O telhado deve estar a uns 8 metros de alta. Nossa senhora, sem chance. É dois andares. É um castelão antigo assim. Mas tem uma rampa aqui do lado que o... É, ó. Tem uma rampa que já subiu 3 metros, só falta uns 5 metros pra chegar, é. É aquela casa de... Provavelmente o primeiro andar já é muito alto, o pé direito. Essa rampa já não existe. Ah, tu desfez, Warren? Eu usei o Mold Earth pra fazer a terra cair em cima dele, eu só posso ter dois. Ah, é verdade. Ah, mas eu posso dizer que você eliminou, tipo assim, ó. O mais baixinho ali, ó. Pronto. Tem uma meia rampa ali agora. Seu mago louco, vou arrancar sua cabeça dos ombros! Vou pegar uma Zaga e vou atirar. Tá. Se nem a gente não vai matar esse cara, não. A gente tem que dar um outro jeito, hein. Valantir com toda a sua inteligência. Parar. Nossa. Tá. Quer disparar outra? Ah, é. Posso. Ah, não. Não pode, porque você não pode manipular mais de um item por ver, né? Ah, isso. Ok. E Liang? Deixa eu apagar essa coisa de fogo. Posso, pra mim, usar o dardo que eu peguei, eu uso o quê? Os três, né? Sim. Ah, eu não botei os dados aí, não? Deixa eu botar aí. Place o handbook. Equipamento. Weapon. Dard. Espera aí. Mas você não já tinha no teu inventário? Até lá, ó. Tem darts ali. É só você usar aquele darts que tá ali, ó. No teu action. Eu vou usar. Então, peraí. Você vai atacar quem? O mago, né? O mago. Pode fazer. Acertou. Dá um grito assim. Aí ele junta o mago assim. Maldito! Será que vocês não entendem? Vou reduzir vocês a cadáveres. Aí eu faço isso e corro aqui pro... Pra trás aqui, pra sair da frente dele. Ah, é? Não me movimenta. Eu fiz quando eu ia aqui atrás de um murinho aqui. Tá. O demônio 1 aqui, ó. Ele desce. Vai atacar o... Errou a mordida e errou a garra. Jini. Os golpes dele ficam batendo na tua armadura arcana. O senhor é louco. Por acaso, o senhor tem problema? Comer o banheiro estragado. Alô, alguém ia nos lutar. É um psicopata. Ele olha pra você aí de cima e diz assim... Pegue esses corpos aí e saia daqui ou vocês vão morrer. Que bicho é prepotente. Ah, eu tô vivo! E aqui o reto vai em mim. O último vai em mim. Ok? Ok. Nossa. Gastou-se tudo. E... Um momentinho. Você já tem certeza? Sim. Gastou 20 segundos. Bah, 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 bah. Tá beleza. Dez. E apliquei em mim também Que eu não marquei a mim mesmo Era pra ter marcado eu mesmo Ela diz isso Então ela Ergue o símbolo Pra cima E a voz dela ecoa bem mais Certas orações que ela faz São bem mais potentes do que outras Claramente mais potentes E essa aparece bem mais Quando ela grita pra cima E faz uma coisa meio Sayajin Luzes e brilho E os cabelos dela voam Voaçam com o vento E cheiro de flores e pétalas Vão se fazendo E vocês vão furando E ela vai gritar O senhor não ouse Atacar os servos de Suni Não são cadáveres Caídos do chão São guerreiros que se aguem novamente Deplam as suas armas Ou eu não me responsabilizo Esse porro que ela esperou Tá, ele vai falar depois Falou muito agora Vai caindo chuva de pétalas de rosas De pétalas de flores Que vão banhando as pessoas Boa e cura pra caralho, né? É muito bonito Caralho mesmo Cê é doido Ok Brinco Aí eu não me movi, né? Vou me mover pra Tá Ah, do lado do Do gárgula? Não Pra cá, sim Eu tô tentando conversar com ele Não, não Não tá Sou eu? Sim Primeiro bom Nel Tá Peraí Não deixou desmarcar o demônio Que tá colocado pra ti Só ele, né? Só eu Não, mas qual é a magia que você vai lançar? Fireball também? Fireball Mas aí nesse caso Dá pra pegar no demônio 3 Que ainda tá lá em cima também Dá pra pegar até mais Dá pra pegar no 2 É, tudo que for Tá Então você vai pegar naqueles 2 ali também Gente, gente Isso aqui é muito psicopata Sério Nossa Isso Mas lá em cima, tá? Todos Todos falharam Menos um demônio 3 É Demônio 3 O demônio caiu ali O demônio 3 Ele Ah Spode lá em cima Aquele fogo Aí agora que vocês viram A maior demonstração de poder do pequenininho Devolveu na mesma moeda Vai andar? Não Porque eu não quero um faro-ataque da oportunidade É Esse gáguula tá te ameaçando Ele já Tá As garras prontas pra te bater Viu? Tá deitado assim Mas tu Sente teu corpo Todas as dores e as queimaduras se esvanecerem É o melibar? Quase todas, né? Sim Eu utilizo Passo da neblina Para Metreia transportar pra cima da casa também Tá E a tácla Passo da neblina são 30 pés Isso São 35 só pra ali, ó Não dá É móvel que conseguir Porque com uma ação bônus Então você e o metreia Ah, é verdade Não dá E a tácla Ok Deixa eu marcar Pode atacar Seu cretino Você morrerá Por teu egoísmo Nossa senhora Acertou Que maldade Pode rolar o dano Matou, velho O cara não Ah, ele dá um grito Sangue Pirra assim Demônio 2 Testamento Parem com isso Parem com isso Eu vou deixar vocês Para trás Parem com isso Anda Mestre, eu Usando o sussurro dissonante Eu poderia escolher não matá-lo, certo? Poderia Então Sussurro Sussurro level 3 Tá bom Mas antes eu vou andando Para a frente Assim, enquanto eu estou fazendo o sussurro Para se ele cair Eu segurá-lo Tá Tu vai meio cambaleante Trocando a perna Porque tu tá Sim, sim Tipo Eu fui subindo Segurando o valentí Tá Dissonante Whisper Isso Isso Calma Deixa eu rolar de novo Seria mais 2 Não O que você vai dar é mais 2 D6, né? Vai um total de 5 D6, é isso? Tá Isso Eu vou pegar Mas peraí Isso é um teste de Wisdom, né? Isso Opa, foi mal Só o primeiro vale Passou Você nota que você Começa a entoar a magia Você Falando com a voz Meio embargada A magia não Tenha toda a eficácia Que você gostaria Ele resiste Não vou enoar aqui? Não, meu filho Tô dizendo o seguinte Ele passou no teste Ele tomou a metade, é? Tomou a metade Hum Deu 12 Deu 12 Esse mago tem vida Ele cai Mas ele cai lá na telhada mesmo Tenta segurar ele Tá Tô segurando ele Assim o corpo dele Cai babando O Ander parece que ele acorda sóbrio, né? Ele percebe que a cura foi de Suni Então ele já olha diretamente pra Dina Jane Ele vai andando Se segurando no valentia A cura do teu corpo, sim Mas a cura da tua embriaguez, não É Não, digo, né? Aí tinha que ter um lesser restoration Pra tu ficar bom Aí ele vai Suavemente Tocando ainda Tocando Pega o Que tava nas costas O loot Pra não Que não Graças a Deus não queimou Caia Essa batalha não é necessária Só que foi no volume 150 Na orelha dele Foi tipo versão metal, né? Não, e foi Caia Essa batalha não é necessária Mais ou menos assim Só bate com o pinho só É, a voz estilosa É o que o Ander acha que ele falou Acha que tá fazendo Acha que tá fazendo Exatamente A mente dele tá assim Bom Os demônios continuam ativos, né? Esse aqui vai Se aproxima da Zil Vai bater nela Tu tá segurando o cara? Não, cara Pra ele não cair do Da Então o demônio tem vantagem Porque você tá Sem poder fazer As tuas posturas de defesa Mordida Acertou Não No que acertou O Ander vai dar A palavra de interrupção Você não tá vendo aquilo não, tá? Ele tá no alto De um teto ali Você não tá vendo o demônio Bater nela Eu não consigo ver Ah, então Não sei por lá Então Garra Errou Foi uma mordida feia aí Demônio 4 Vem pra cá Ah, não dá pra tirar a crítica Garra Garra Tá, esse aí dá pra você impedir, Ander Eu consigo ver Então eu tenho que pegar ele Consegue ver ele, pelo menos, né? Dá Menos 5 Dá Menos 5 Seada 16 Seada da Zil é Quanto é a Seada da Zil? 17 17? Não, não peca Errou Segundo Ok Vai acertar É você Olha, eu disse que a batalha não é necessária Só que Bêbado Não é necessária É É meio bizarro que a criatura seja afetada por isso Mas é um efeito mágico, né? Suas palavras têm um poder que afeta, inclusive, os construtos Ele se atrapalha Yeah O cara tá... Fazer o death save throw dele aqui Ele fez não letal Ah, então tudo bem Não é verdade Não é necessário Valente Puxar o machadão de duas mãos E ir pra cima desse carinha aqui Primeiro tem que andar, né? Agora tem que andar pra cá Ah, mas tu tá... Isso E agora eu vou atacar Ah, se não pegou, eu vou usar o... O... Creepoint? Creepoint Será que eu vou usar o Creepoint? Creepoint Acertou Acertou Puta que pariu Tá esfodando o primeiro ataque Segundo Boa Melhor Tá Tá batendo assim Tá saindo lascas de pedra assim Das costas dele E Liang Eu vou saltar Saltar aqui, né? Nessa vixinha que ficou E vou Atacar esse demônio 3 aqui Tá Isso aqui você subiu dois Dois Pés E você vai ter que subir Mais cinco metros Que equivale Vou botar quatro metros e meio Dá três quadrados Que dá Seis pra efeito de movimento Faz um teste de atlético Eu quero que você passe Você vai gastar praticamente todo o teu movimento pra subir Se ele subir no quadrado ali ele já consegue bater Conseguiu Tu escala tipo o Assassin's Creed assim Sai se agarrando Na janela e nas pedras Impulsiona teu corpo pra cima Dá um salto Uma cambalhota E cai aqui em cima Pode atacar Peraí Você tá marcando Vai também Agora sim Vai Bastão usada Um Pegou Pode rolar o dano Boa Bastão usada Dois agora Pegou também Boa 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 Agora Vou dar um army Deve usar Gastar outro ki Flurry of attack Dois ataques Vou usar outro ki Pra Pra poder É Desenganjar No caso Não posso mais andar Se usar o ki Eu consigo Desenganjar O extra Ou só Pra Não Porque você não Tem mais movimento Então Você pode Você pode usar o ki Pra ficar em dodge Isso Tá ok Tá bom Errei o Unarmed E entro E fico Não Não Mas peraí Mas calma Aí você Se você usou Unarmed Você não pode usar O ki Pro dodge Porque É uma Bonus action Entrar em dodge Como bonus action Então ficou sem fazer isso Então Dei o Unarmed Demônio 1 É o que tá aqui Embolado no meio Ele vai tá batendo No brink Mordida Acertou Não Não Peraí Eu não tenho Reaction Garra Crítico Meu Deus Não 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 Caiu Jeannie Você nota Que o O Garra Glota E Morde Com as Garras Na pequena Criatura Ele já Tá com O hobby Todo rasgado Mas eu Tá com Dias Mas Uma dúvida Mesmo Como nesse Ano Não No brinque Uma dúvida Como nesse Ano No caso Os Construtos Quando o mestre Dele Fica Inabilitado Eles continuam Atacando É isso Se for um Constructo Que tivesse Sobre efeito De Concentração Alguma coisa Assim Mas essas Criaturas Elas vão Agir Cumprindo as Ordens Seu mestre Ainda que o mestre Tenha Morrido Ou elas Sejam Destruídas Mas elas Só conseguem Fazer isso Porque elas Estão Com alguma Maldição Alguma coisa Não Porque elas Quando foram Criadas Foi dada Elas Uma série De comandos Ou missões E elas Vão cumprir Isso Até Serem Destruídas Ou Desconjuradas Ah Tá Tá A Zé Tá Tá Fudida Na Cina Dini Ok A pergunta Eu tava fazendo Eles ali Com O Mago Eles Estavam lutando No topo Da casa Ou na varanda Do primeiro andar No topo Da casa No teto Topo Da casa Na verdade É como se fosse A casa Tem uns Battlements Parecido Como num Castelinho Então ali É plano Não é um Não é um Telhado Como é que Posso dizer Inclinado Inclinado É Acidentado É Sim É uma casa Mais É uma mansão Quase Fortaleza É uma laje Exatamente É E aqui É lá Uns 7 metros De altura A laje Na verdade Eu disse 8 metros Total 9 Não Eu não me lembro Foi Ok Dá pra saber Tá Irada Do teu Ângulo É impossível Enxergar Zil Ou Riliane Irada Porque as pessoas Apenas Apenas Ignoram Beneficiam Se mais Ignoram Ela Vê Um pedacinho Da luta Acontecer Lá E o Mago Tá aí Babando Mas vivo Pelo menos Ela vira-se Vira-se Pra resolver Os problemas Da mão Pra depois Resolver Os outros A Dália Surge E começa A voar O estilo Drone Dela Por ali Só pra eu ter Uma noção Do que tá Acontecendo Em cima E eu vou Me aproximar E atacar Esse demônio Aqui Que a minha Ação Bônus Eu já faço Algo Aproximar Dele Vai ficar Dejando Ó a Dália Aí Ai Bonitinha Tá Mas ela Tá voando alto Então ela Tá grandona Uau Quando ela Se aproximar Do chão Ela Nossa Essa Foi uma Senhora Chicotada Chega De Briga Tu não Precisava Ter batido Nele Do adjacente Tu preferiu Mesmo Se aproximar Pra usar Booming Blade Tem que ser Dejocente Tá ok Então tu se aproximou E deu PÁ Aquele golpe Quando bate Junto com a reverberação Da Booming Blade Ele abre um Rombo Assim Nas costas As pedras Começam a cair Alguma Bonus Action Sim Eu faço Mais uma Arma espiritual Ok Toquenzinho Saindo Só que ela errou Sim Número Brinke Fireball Aonde Aonde Meu filho Lá De cima Mas é só Pra apanhar O demônio 3 E o demônio 4 Tá Tá Tu tem uma visão De onde tá o He Liang Mais ou menos De asil Ok Botão Mandar Entendi Seria aqui Mais ou menos Isso Isso mesmo Tá Só esse do Ryut É que eu vou Ignorar Deixa eu só Desmarcar ele E o demônio 3 E o 4 Ambos falharam Pode rolar o dano Carsten Mais uma vez Vocês veem a Zil e o He Liang E os demais Ouve aquele barulho De explosão Lá em cima Óbvio Fica notório Assim Que o O Brinke Estende o bracinho Dele assim Sai aquela faísca Que explode Lá em cima Por pouco Vocês sentem O calor da chama Se aproximar Tanto a Zil Quanto o He Liang O He Liang É menos incômodo Mas a Zil Senta ainda Aquele bafo Vindo no rosto dela Mas as chamas Chegam só até o demônio E elas acapam Ele cai A pedra ficou preta Ele parece que virou um carvão E só né Warman Vai ficar quietinho O demônio está Zil Tu vai depositar o corpo Do mago Do mago Do mago no chão Pelo menos assim Isso Agora que ele não tem Risco de cair E morrer na queda Eu vou depositar No chão E vou aproveitar Que eu Minha tática Original Era tentar fugir Daí Mas já que o Brinke Decidiu explodir Uma das gárgulas Vou aproveitar E tentar finalizar A outra Tá Vou utilizar a chama É Daminar fogo verde Ok Já configurei aqui Já a arma Por sinal Beleza Ótimo Só lembra de Gastar o Ela é uma Pentrip Não é isso? Isso É pentrip Beleza Acertou Isso Aí Você dá aquele golpe Ele embebido Naquelas chamas Esverdeadas E ele se fragmenta Ele cai como se fosse Vários fragmentos De pedra Raciona Tudo O que mais você vai fazer? Vai andar É Daí ela recolhe O cara E Xinga em elfico Ah ok Ander Depois de tudo Todos os barulhos Aí o Ander Não tá muito Nas melhoras Aí ele ouve Uma chicotada Atrás Ele olha pra trás Ele percebe Que tem um monstro Ainda tem um inimigo Atrás Ele anda pra cá Ele vê que o velhinho Tá bem machucado E olha E consegue ver a Zil ali? Consegue Ela tá no parapeito Consegue ver Por um momento Ele fica olhando Pros dois assim Ele saca A rapieira dele Só que ele ataca Primeiro o demônio Tá ok Espera aí Que você tá com a Zil Marcada hein Eita Eu ataquei a Zil Zil você morreu Não Tá mas você acertou O demônio falhou E ela passou Que bom pra ela Ia tomar metade Mas Espera aí Você tá fazendo O dissonante o isco Espera 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 Quem manda você beber Vou rolar de novo Pra ele Sim Falhou Pode dar o dano Eu mandei o dano nele E é mais um Que foi do De level 2 Esse daqui Tá Bola Bola o D6 Mais 5 Agora aí Pode ser Demônio 1 Isso E com a Etion Bond Sim Eu vou desmarcar o demônio 1 Senão eu vou curar ele Na verdade você dá o golpe Centenas de anos Centenas de anos Com ruída e Uau É Dá Vocês têm a impressão Isso significa que ele Tá fora de combate E pronto Acabou o tempo Ele ia curar Não há outros inimigos Pode curar Depois que ele ia curar Azil Mesmo que o cara Teja nessa situação Porque ele só tava Claro Claro que ele ia curar Azil Tenho certeza disso Pode fazer 3D4 Mas Olha aí Eu só quero fazer Uma coisa Pode fazer Eu quero Luvar Luvar o spellbook Sim, sim, sim Imagino que você Queira fazer isso Mas vamos Vamos primeiro Fazer o resto da narrativa O Como é Eventualmente Azil desce lá de cima Como é que você Pode descer por dentro Da casa Se você procurar Um alçapão Como é que é essa Ou você pode descer Por fora Eu prefiro descer por fora O cara falou Que tem Tentaram matar ele O cara deve ter Enchido a casa dele Nas armadilhas Eu prefiro evitar isso Pule nos meus braços Tá Vocês fazem todo Um mecanismo ali De passar o corpo Do mago De cima pra baixo Então Depois de alguns minutos De algum trabalho Todos eventualmente Descem Com a ajuda Desse povo todo Não vai ter Quedas Ou fazer teste Por bobagem Vocês desceram E o corpo Do cara também Ele tá Inconsciente Mas é aquele inconsciente De quem tomou porrada Vai demorar Até recobrar Não é inconsciente Quem desmaiou Não é inconsciente Espancado É inconsciente Espancado Exatamente Espancado Chamuscado Cortado O cara tá Errado Você vê bem Essa cretina A Jane A Jane Ainda com os olhos Vidrados E Aquela Braveza Aquela braveza Indignada Dela Ela não fica com raiva Aqui no Valentino Que esguiurra E tal Ela fica Putaça Ela fica Profundamente Indignada É a cara do Are you fucking kidding me Que ela fica fazendo É nisso vocês veem assim Vindo da vila Assim Pessoas com tochas O pessoal tá se aproximando Depois de ouvir Explosões aí As bolas de fogo Agora tá Puta merda Patrick Só uma coisa Por gentileza Me existe aqui um lenço Assim Patrick Pode falar Meu lenço tá Chaviscado Eu peço desculpa Mas eu esqueci Completamente Que tinha Já tinha marcado Há uns meses Uma mesa Com o Felizberto Agora Por isso Se não houver problema Eu fico Fico por aqui Não Não tem problema Tudo bem É a mesa lá Do fim Da aventura dele Que ele Marcou a mesa Eu tô sabendo Tudo bem Ok Então Dizer adeus Às pessoas Do stream Ok Até mais todos E Até a próxima Até o próximo domingo Fica controlando Teu bonitinho Que a gente te diz O que aconteceu Até a próxima Tchau Boa noite